Fala galera, Tchudio bem com vocês Seja bem-vindo aqui no canal de Cimari Para mais um vídeo com o meu Flesheba Galera, é sequência, tá? Não foi um defeito que apareceu depois Eu postei o vídeo aí Mostrando o comutador, né? Lá da chave, que do nada parou O carro não quis dar partida, não quis ligar Aí eu futucando, futucando Eu fiz pesquisa Descobri que era o comutador Aí postei, fiz, mostrei pra vocês, né? O defeito eu achei Deu certo Aí galera, na sequência Na verdade o comutador está estragado, né? Mas na sequência aí Não sei se foi pelo fato que deu uma pane elétrica no carro O fuzil dele estava muito quente Estava super quente, chegou a derreter alguns O motor de arranque também estragou Tá aqui Tá aqui ele Eu já tirei pra facilitar Agora eu vou ali tentar pra reparar Já fiz essa peça aqui Ele está agarrado Ele só bate, mas não gira E tá aqui o carrinho, galera Aí mostrando, né? É meu dia a dia aqui mesmo Ele está tomando um tempo desgramado esse carro Mas tem que resolver Carro 11 anos Foi pouco usado Mas muito tempo parado Peça de reposição Essa é uma peça que gasta mesmo Então não é que o carro é ruim Então não é que o carro é ruim O carro é fresco, o carro quebra direto Né? É coisas E vai aparecer mais coisas Galera Já taca o dedo aí no sininho Já ativa o sininho Se não for inscrito Se inscreva no canal Deixe os comentários Compartilhe o vídeo Porque vai aparecer mais coisas Nesse carro Eu sei que vai, tá? Vai aparecer mais coisas E eu vou estar aqui mostrando pra vocês Então vamos lá resolver Vou ali na mecânica Resolver essa parte aqui Vou montar de novo E concluir pro carro pegar, né? O computador está lá É só fechar ele E pode ver quem vai dar aí, galera Então acompanha Já compartilha esse vídeo Pra quem tem o Facebook Se você tiver Deixe o comentário Qual foi os problemas Comum que apareceu aí No seu Face No seu Chevy Beleza? E bora que bora Léxepinha está parada Vamos fazer ele andar Aí, galera Estou aqui no carro Já trouxe a peça Com o motor de partida E eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Já está ele aqui, galera, ó Não foi defeito No motor de arranque, tá? Eu achei que era Por conta que eu falei com vocês No outro vídeo da bateria Que ela tinha Uma paradinha verde Que indica que é carregada Né? E preta que diz que está descarregada Porém É... Inicialmente O carro parou de pegar lá Foi, né? Estou agora fazendo uma apanhada aí Dos dois vídeos Que eu já coloquei aqui no canal Fazendo uma apanhada todinho A bateria descarregou Mas continuou mostrando Que estava carregada A antiga Não é esta Eu achei que foram várias coisas Troquei o computador lá De partida Né? É... Depois Que eu fui ver Né? Que a bateria realmente mostrou Que ficou preta Depois de três dias Aí eu troquei a bateria Fiquei um dia aqui Aí essa bateria também descarregou Aí eu tive que ver O que é que era Aí foi que eu troquei ali O que eu mostrei também Já no vídeo passado O alternador Que teve que trocar E o regulador de volta Então com isso tudo O arranque não estava pegando Por conta da bateria A outra bateria que estava fraca Quando essa aqui também ficou fraca Ela também não pegou E mesmo assim eu levei lá na oficina Né? Acabei Levei na oficina E lá eles fizeram o teste E viu que estava dando a partida Corretamente Eu voltei Instalei aqui do carro E foi isso Então a parte do arranque não foi E na elétrica foi aqui O Que causou todo esse pane no carro Que deixou lá o som Ligando Desligando Ligava o farol O som descarregava Foi aqui O regulador de voltagem Que fica acoplado No alternador do carro Troquei O carro gerando Que nem vocês viram aí Nos outros vídeos Eu fiz até um vídeo short dele Está gerando os 14 volts Tranquilo E agora acabou o problema Beleza galera? Então O vídeo concluído Mais um probleminha Que apareceu no carro E resolvi Então se gostou do vídeo Deixe aquele like E eu vou ficando por aqui Mostrando o motor bonitinho Em Kia E eu espero vocês Até o próximo vídeo